Muito bem, de volta com o TVC e o quadro TVC na rua onde você manda sua reclamação. Querido diretor, pode colocar na tela porque a reclamação vem lá do bairro Paranapungá. Vizinhos se queixam disso daí, minha gente. Folhas e lixos todas as noites é a mesma coisa. As pessoas tacam fogo e fica essa fumaça insuportável, como se já não bastasse o clima seco, como se já não bastasse o calorão, ainda fica essa fumaça irritando que é prejudicial para a saúde das pessoas. Local, rua Mário César Mancini, esquina com a rua Miguel Marques de Oliveira. E olha só, de acordo com o Código 250 do Código Penal, queimar qualquer coisa em ambiente aberto é considerado crime, além de causar problemas à saúde e também a uma vasta poluição. A Lei de Crimes Ambientais de 9.605 de 1998 prevê pena de 3 a 6 anos de prisão e multa para quem provocar incêndios criminosos. O Código Penal defende incêndio como ato de criar um incêndio que coloque em risco a vida ou bens de outras pessoas. Gente, pelo amor de Deus, parem de tacar fogo nisso daí, gente. Que coisa mais chata, isso aí é insuportável, isso aí agride o meio ambiente, isso aí agride a saúde das pessoas, esse cheiro de fumaça. Sem falar também que vem o vento e leva tudo essa fuligem para a casa dos outros. Que coisa mais triste, viu? Muito bem, quero agradecer você que mandou para a gente aí esse vídeo, pediu para o anonimato, é claro que a gente vai respeitar, tá certo?